O ano passado também passámos a fase de grupos e fomos à final da Taça de Portugal, Taça da Liga também já a ganhámos, quer dizer, e não há esta relação direta, não sobe nem desce a exigência, nós não foi por passarmos uma fase de grupos só do ano passado que deixámos de lutar por uma Taça de Portugal e este ano vamos ter a mesma exigência, a mesma intenção de querer ganhar, sabendo que nesta competição também está muito pendente daquilo que é o sorteio, até uma final, mas que nós estamos cá para passar esta próxima eliminatória, respeitando e sabendo que vamos encontrar um adversário difícil, passando esta eliminatória e depois estamos pronto para a próxima. Agora, não mexem nada com aquilo que é a nossa exigência, eu não vejo as coisas dessa maneira, se estivéssemos nas competições europeias cá estaríamos e estaríamos a dizer a mesma coisa, que amanhã era um jogo que nós queríamos vencer, como do outro lado vai ter o Rio Ava também querer a sua oportunidade.